Mais uma cortina de fumaça. Mais uma vez, o Bolsonaro tá desviando o foco. E de novo, na educação. Mas antes, quero que você aí que curte, que segue o nosso canal, dê o seu like. Já deu o seu like? Beleza. Você que, né, tá entrando pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal, dê o like pra que você tenha as atualizações dos nossos vídeos aí diários. Enfim, se essa informação for importante pra você, pode ser importante pra muitas outras pessoas. E vocês fazendo isso, esse vídeo vai crescer, e crescendo no número de quantidade de pessoas, a gente pode, né, apresentar uma nova versão para as pessoas. É importante que a gente possa trazer e oxigenar as coisas. Pois bem, gente, o governo Bolsonaro, a gente sabe que ele veio pra não resolver problema algum. E ele veio pra criar problemas novos. Então agora, a moda agora do Bolsonaro é criar, né, a Lava Jato da Educação. É isso mesmo. Vocês não estão, não estão ouvindo coisa demais não. Lava Jato da Educação. Porque, afinal de contas, a deputada Joyce Halsman, aquela mesma que foi pega em plágios de textos jornalísticos, e que agora é deputada, é essa mesma que disse que se gasta muito na educação, né, e tal. Eu acho que a Lava tem uma meia-verdade. Há uma meia-verdade aí. A gente tem gastos em algumas coisas que realmente não poderiam ser canalizadas em outras. Isso a gente sabe que tem mesmo. Inclusive em obras de escolas a gente sabe disso. Mas não é muito, isso também não é uma questão da direção da escola. A escola só executa aquilo que vem de cima. Então, né, vamos combinar. Então, agora começou, né, a caça às bruxas, porque o Bolsonaro tem horror a professor. Porque ele tem horror ao conhecimento, ele tem horror a tudo. Então, agora a Lava Jato da Educação não vai resolver porcaria nenhuma, não vai caçar nada, não vai, por exemplo, fazer uma varredura pra ver onde que tem gastos excessivos e onde eles podem ser melhor ingeridos, porque seria uma coisa muito boa. Mas não vai. Por quê? Porque é mais um show, né, de fogos artifícios, de pirotecnia, do governo Bolsonaro. E a esquerda toda vai caindo nesse show, né, todo mundo fica que nem umas focas. Ah, 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 ah. E aí todo mundo vai falar sobre isso. Eu tô falando sobre isso também. Mas eu quero dizer o seguinte, isso aí não vai redundar em nada. Não vai redundar em nada a não ser perseguição a professores, que já está acontecendo. Porque eles não vão atacar a raiz do problema. Todos nós sabemos disso. Então é você ficar aqui, né, dando nó em pingo d'água. Não vai resolver, não tem sentido. Mas a gente tem que combater, claro. Mas não entrando na onda deles. Não repercutindo isso. Eu acho que é importante que a gente olhe pra esse fenômeno e use isso de uma forma mais argumentativa, no sentido de mostrar o seguinte à sociedade. Ok, nós estamos apoiando que haja uma investigação sobre os recursos usados na educação pública. Eu acho excelente. E eu digo mais. Ninguém não deve, não teme. Portanto, os diretores de escola, a maioria deles, por mais incompetentes que muitos sejam, eles não metem a mão. Mas essa que é a verdade. São muito poucos que metem a mão. Eu conheço essa realidade de escola. Então eu tô falando coisas que eu sei. Agora, veja bem. Se você é um diretor de escola e mete a mão, tem essa investigação que quem sabe pegue alguns. Mas veja bem, gente. Aqui a gente quer transparência. Nós não temos medo da transparência. Porque, presidente, ao contrário do senhor, que foge das perguntas, que foge das questões, nós não vamos sugerir não. Faça a devassa. Veja onde que tá sendo gasto. Ótimo, faça isso. Creio que o senhor não vai fazer isso para melhorar a educação. O senhor vai fazer isso para dizer que o seu governo é um governo íntegro. Um governo que é tão íntegro que tá caindo. Cada dia que passa é mais um ato ridículo. E em menos de 90 dias. Então, assim, gente. A gente tem que entender que isso é mais um show de pirotecnia. E até que ponto nós vamos ficar dando atenção e gastando energia para essa gente. Então, assim, essa questão da lava-jato da educação é mais uma manobra desse governo. Talvez a sociedade compre, porque, afinal de contas, há uma causa nobre aí. Mas vamos usar essa causa nobre a nosso favor. E vamos dizer o seguinte. Ok, eu sou professor. Eu quero mais é que se investiguem mesmo. Porque talvez a tática de se combater, dizendo que combater a lava-jato, como se combateu a lava-jato mesmo, não seja o caminho adequado. Porque as pessoas, elas querem transparência. E, nesse sentido, a ideia de transparência é algo bom. Vamos usar isso retoricamente para que o inimigo se note ridículo e que, quando ele tenta atacar, ele não vai ter eficiência. Por quê? Porque a gente não vai dar palanque para quem não merece.